Tarde de sexta-feira, a Polícia Militar sempre no trabalho ostensivo, no trabalho em busca de informações, tentando recuperar objetos que foram furtados por meliantes aqui em Jiparaná. E na tarde de hoje a Central de Operações designou a guarnição da Polícia Militar até o bairro Capelaço, ali próximo ao campo, mais daquelas mangueiras, onde acabou localizando essa motocicleta. Titã 150, cilindradas, fã aí, acabou localizando essa motocicleta então, debaixo do pé de árvores, para aquela região. Porque quando a polícia chegou, os camaradas que estavam praticamente com essa motocicleta, acabaram invadindo do local. O detalhe aqui é o seguinte, a placa dessa motocicleta, NCR9824, mas só que olha aqui a situação. Eles acabaram colocando aqui uma fita, fazendo com que essa placa ficasse NOR, e também mudando aqui o numeral, número 9, olha aí a situação. Número 8 ficava ali, mas o número dela normal mesmo, original, é o 9, viu? 9824, então essa motocicleta. Graças ao trabalho então aí das guarnições da Polícia Militar em Jiparaná e também a parceria aí com a comunidade. Sempre que tiver alguma informação, repasse para o 190, que com certeza a Polícia Militar fará o seu trabalho. E mais uma vez, conseguindo recuperar essa motocicleta, que segundo informações, foi tomada de roubo na região da linha Santa Rita, setor rural, aqui em Jiparaná. Com as imagens de Alex Luciano, Marquinhos Nery, para o jornalismo da Rede TV. Jiparaná e Jiparaná e Jiparaná e Jiparaná